Música Bom gente, eu sou eles, eu sou a Varicosa Eu achei que eu vou fazer um muito super legal pra vocês Porque no vídeo de hoje eu tenho que ir pra fazer tipo um arrume-se comigo Não vai ser um arrume-se comigo porque eu não vou sair pra lugar nenhum Eu só vou fazer a minha unha e aí eu vou lavar o cabelo também Aí eu resolvi filmar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostam de vídeo desse tipo, deixa aqui nos comentários pra eu gravar mais E se vocês não gostam muito, deixe outra sugestão de vídeo pra eu gravar Mas é isso gente, quero pedir pra vocês não reparem minha cara, nem meu cabelo Porque eu acabei de acordar Mas é isso Antes de ir pro vídeo eu quero mandar beijo pra algumas meninas, então vamos lá Bom gente, primeiro eu quero mandar um beijo pra Eloísa Oliveira Então super beijo Também quero mandar um beijo pro canal Dani Panda Então super beijo também Também quero mandar um beijo pra Duda Cordeiro Então super beijo E por último eu quero mandar um beijo pra Eloísa Souza Então super beijo Se você quiser mandar um beijo pra vocês é só deixar aqui nos comentários Mas é isso gente, agora eu vou tomar banho pra lavar no cabelo E é isso Gente, então agora eu tô indo tomar banho e eu tô usando esse shampoo aqui, ó Que ele é da Tio Nacho, ó Não sei se eu tô falando certo É aquele shampoo pra clarear o cabelo E se vocês quiserem que eu grave um vídeo contando pra vocês Depois que eu terminar de usar ele todo Aí eu conto pra vocês se clareou meu cabelo sim ou não E é por causa, gente, que a ponta do meu cabelo já é bem clarinha, ó Tipo comparado com a raiz, né Não dá pra vocês verem aqui Mas eu não achei o condicionador Então eu comprei só o shampoo, ó E, gente, eu vou usar esse shampoo E essa ampolinha aqui da Pantene, ó E é isso Bom, gente, então agora eu vou tentar aqui filmar eu tomando banho Desculpa se o áudio não tá muito bom, né Mas é por causa que eu tô aqui no banheiro Aí eu coloquei biquíni aqui pra filmar eu lavando o cabelo E é isso Desculpa se eu não consegui filmar muito certinho pra vocês Mas é isso Agora eu vou molhar aqui o cabelo pra passar shampoo E é isso Bom, gente, então agora que eu já molhei o cabelo Eu vou passar aqui o shampoo com vocês E aí E aí E aí Bom, gente, tá bom, gente, tá bom, gente, tá bom Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles Girls with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamonds, ATM machines Buy myself all of my favorite things Agora que eu já tirei o shampoo Agora que eu já tirei shampoo I got it, I got it, I got it, I got it My hair, my hair, my hair, my hair, she thanks Just bought it, I see it, I like it, I want it, I got it Yeah Wearing no ring but in gold, me no misses By matching diamonds for six of my I'd rather spoil on my friends with my riches Bom gente, então agora que eu já passei aqui no meu cabelo Eu vou fazer um coque Pra esperar 3 minutos Bom gente, então eu fiz um coque aqui pra esperar os 3 minutinhos Aí enquanto isso eu vou lavar o meu rosto Eu vou usar esse sabonete aqui, ó E é isso, agora eu vou lavar meu rosto Bom gente, então agora que eu já esperei passar 3 minutinhos Eu vou enxaguar aqui E é isso Bom gente, então agora eu acabei de tomar banho Eu tô de toalha, então eu vou colocar aqui uma roupa pra pentear o cabelo com vocês Então é isso Bom gente, então agora eu acabei de colocar uma roupa Eu coloquei essa blusinha aqui, um short E eu vou tirar essa toalha daqui do cabelo Mas então gente, agora Antes de eu pentear o meu cabelo, né Eu vou passar esse creme aqui na minha perna E é isso Gente, então eu já passei creme ali na minha perna E agora eu vou pentear aqui o meu cabelo, né E é isso Eu vou usar esse creme aqui, ó Desce, eu vou agarrar de helicócio, né E eu vou passar só um pouquinho de creme Aí eu vou pentear e deixar secar naturalmente mesmo Então é isso, agora eu vou adiantar o vídeo pra vocês Gente, então agora eu acabei de pentear meu cabelo aqui E daqui a pouco eu vou pintar minha unha aqui com vocês Só que agora eu vou ficar assistindo televisão Então quando eu for pintar a unha eu filmo mais pra vocês Gente, então agora eu fiz um coquinho assim Porque eu vou pintar minha unha E gente, eu quero passar esse esmalte aqui Que ele é um rosinho, ó Ele é bem fraquinho Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, ó Ele é assim, ele é da Impala E gente, eu já tô com uma base Então eu não vou passar base de novo Eu só vou passar o esmalte por cima E eu vou passar esse daqui por baixo Que é... Que é esse esmalte cintilante, gente Que é só pra deixar esse daqui mais forte Sabe, porque esse daqui é bem fraquinho Então eu vou passar esse daqui por baixo Pra ver se esse daqui fica mais forte Mas é isso, eu queria pintar aqui mesmo Na cama, né Não sei como que eu vou conseguir filmar pra vocês Mas eu vou tentar filmar aqui pra vocês E desculpa se eu não consegui filmar direitinho Mas é isso Bom, gente, então vamos lá começar a pintar Tentando filmar aqui pra vocês na cama Eu tô aqui na minha terra Então eu desculpa se eu não tá muito bom Mas é isso Eu vou começar a pintar aqui Passando esse daqui, ó Então eu acabei de passar nessa mão aqui, ó E olha, gente, eu achei que ficou muito bonitinho Só com esse esmalte aqui, ó E desculpa se eu não consegui filmar, gente Porque ficou meio assim Mas é por causa que eu tô falando melhor Aí tá complicado aqui, né Mas, ó, ficou assim E agora eu vou passar na outra mão Bom, gente, então Agora eu acabei de passar nessa mão aqui Eu resolvi não filmar Por causa que essa mão aqui é mais difícil de passar Então eu passei aqui sem filmar E agora, ó, ficou desse jeito Eu achei que ficou bem bonitinho Só assim Mas agora eu vou passar esse esmalte aqui, ó Que é aquele rosinho Então vamos lá E agora eu vou passar na outra mão Então eu acabei de passar nessa mão Ficou assim Eu vou passar uma camada só E agora eu vou esperar secar um pouquinho Pra fazer essa mão aqui Bom, gente, então Eu vou tentar filmar assim Porque aqui filmando no meio da minha pele Não vai tá muito complicado Pra mim pintar essa mão aqui Então eu vou tentar filmar assim pra vocês Olha, gente Essa mão aqui ficou assim, ó Não tá dando pra vocês verem por causa da luz, né Mas depois eu mostro mais certinho Então é isso Agora eu vou pintar essa Música Bom, gente, então agora eu acabei de passar o esmalte, ó Essa unha aqui Essa daqui Eu borrei bastante Então daqui, ó Nossa Senhora Mas daqui a pouco eu vou tirar o borrado aqui com vocês Na verdade eu não vou filmar, né Porque aqui vai dar um pouquinho de trabalho pra mim Gravar pra vocês Então eu vou ficar assistindo televisão Pra minha unha secar E daqui a pouco eu tiro os borradinhos E já volto pra mostrar o resultado final pra vocês Então agora eu acabei de tirar os borradinhos, ó Ficou assim, ó Aqui, gente, eu não consigo pintar direito Essa parte aqui do comecinho sempre fica meio esquisito, ó Tá vendo? Desculpa se o som não tá muito bom, gente Porque como eu disse, eu tô filmando no meio da minha perna Então eu acho que eu tô tampando ali o som Mas desculpa se o som não tá muito bom Mas foi assim que ficou a minha unha Eu gostei, ó Do jeito que ela ficou Eu espero muito que vocês tenham gostado também E, gente, comenta aí se vocês querem que eu grave mais vídeos pintando a unha Mais vídeos assim, tipo de arrume-se comigo Que nem eu fiz esse daqui Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça mais Mas é isso, gente Bom, gente, então foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Como eu mostrei pra vocês, minha unha ficou assim Eu achei que ela ficou bem bonitinha, ó E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos desse tipo Deixa aqui nos comentários Mas é isso Se você gostou, clica em vocês Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo E me seguir em todas as minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela e aqui na descrição E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau